Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra dar umas diquinhas pra vocês bem legais de como criar um blog Muitas meninas vivem me perguntando o que é que eu quero ser blogueira, como é que eu faço pra criar um blog e tal Como faz pra criar um blog, tem muitas meninas que são super leigas nesse assunto Que não entendem como é que é criar, como é que é fazer e tudo mais Eu vou dar algumas dicas pra quem é super leiga e vou dar algumas dicas também legais e importantes Pra quem já tá um pouquinho nesse ramo, um tempinho nesse ramo Pra entender um pouquinho melhor de algumas coisinhas assim que são importantes A primeira coisa que você tem que fazer é você decidir se você vai querer um blogspot ou se você vai querer wordpress Existe tanto o wordpress gratuito quanto o wordpress pago, né? Dizem que existem as duas formas de wordpress O blogspot não, o blogspot ele é gratuito Porém, vamos lá O blogspot, por ele ser gratuito, simplesmente se o Google resolver deletar o blogspot Vai deletar seu blog e você não vai poder recorrer, você não vai poder correr atrás dos seus direitos e tal com o blog Já o wordpress pago, você pode recorrer porque você tá pagando por aquilo Então é seu direito eles manterem o seu blog ali direitinho e tal Entendeu? Então tem essas duas plataformas Eu quando eu comecei, eu criei no blogspot Até uma semana atrás era no blogspot Nessa semana que o meu blog tá super lindo, super divo, super tudo Eu vou deixar o link pra vocês estarem entrando e conferindo como é que está o meu blog agora Que eu mudei para o wordpress Por que que você mudou, Kate? Vocês vão perguntar, eu sei que vocês vão ter essa curiosidade de saber o porquê que eu mudei para o wordpress Por que, como eu falei, por causa dessa opção de poder recorrer, né? No caso, se acontecer alguma coisa, eu posso recorrer Meu blog antes era apenas um hobby e hoje em dia é meu trabalho Então eu tenho que investir nisso, entendeu? Eu tenho que pegar o próprio dinheiro que o blog dá e investir nele para que ele se torne melhor, mais profissional, que cresça mais Tá? Então eu acho que a primeira coisa é isso Você decidir qual plataforma você vai querer colocar o seu blog Se é blogspot ou se é wordpress O que é o layout, gente? Você tem que ter um layout bacana, um layout que chama a atenção Existem muitas plataformas gratuitas, né? Muitos sites que disponibilizam gratuitamente um layout Só que eu acho muito importante você procurar uma pessoa para criar Para criar a sua marca registrada, o seu jeitinho, deixar ele mais bonito, mais aparente Porque hoje em dia, é claro que tem as dicas de Ah, não, você pode fazer pelo pegar o gratuito e ver como é que vai ser por enquanto e tal Mas eu, assim, se você pretende isso como sua profissão Porque hoje em dia, as pessoas criam mais como profissão do que como hobby, né? Então, se é como profissão, eu acho que você já deve investir de cara num layout bacana, sabe? Tem gente que cobra super barato, que você pode fazer seu layout bem bonito O meu, até a semana atrás, era criado por mim O layout era feito por mim porque eu entendo sobre HTML de blogspot Eu entendo super sobre o blogspot de fazer, de criar e tal De Wordpress, eu não entendo absolutamente nada E como eu mudei para o Wordpress, a Evelyn Haglin, linda Beijo, amiga Ela criou pra mim aquele layout super lindo, super fofo, super tudo Ficou super a minha cara Eu adorei o trabalho dela É super atenciosa, sabe? Ela tem aquela atenção total com você Sobre o cuidado, te ajuda em tudo que ela puder ajudar Pelo menos comigo, a Evelyn sempre foi super atenciosa Eu não ouço reclamações, assim, do trabalho dela Ela sempre foi muito atenciosa comigo Tentou me ajudar de diversas formas Meu blog não era nem pra estar no ar agora Era pra estar no ar só depois da viagem dela E ela super fofa Por lá e fez de tudo pra deixar meu blog no ar agora E tá no ar lindo E apaixonante, gente, eu amei Meu blog ficou super lindo mesmo E eu super indico a Evelyn pra esse tipo de trabalho, tá? Então, ainda sobre o layout Eu acho importante, além de você contratar Na criação, você não colocar um layout poluído Com muitas imagens, muito... Sabe? Porque polui na hora da sua leitora olhar o seu blog, sabe? Na hora que você vai visualizar uma postagem Tá muito poluída Tantas imagens, tanta coisa, tanta cor Tanto, sabe? Que você não consegue visualizar direito A postagem Você acaba se distraindo na hora de ler Então eu acho importante você fazer um blog clean Um blog bem lisinho Ou então você fazer aquele degradê em cima Bem bonitinho, do jeito que você quer Mas fazer aquele degradê que é a parte de baixo dele Do post, onde fica o post Ele já fica todo liso, sem imagem Sem poluição visual, tá? Então eu acho isso muito importante também É não ter poluição visual no seu post Como criar um post? Eu acho que você tem que criar Por exemplo, você dar a sua opinião Você tentar escrever corretamente Mas sem deixar a sua essência sair, sabe? Tem meninas que gostam de copiar De outras pessoas, outras matérias E colocar uma coisa muito formal ali Eu não acho legal Mesmo dando crédito pra outra pessoa Eu não acho legal Eu acho bacana você colocar a sua ideia Sobre cada coisa, sobre o produto Seja sobre resenha Ou seja, sobre a moda Ou seja, sobre o que for que você for falar Você dar a sua opinião Escrever, tentar escrever Sem errar o português Mas não sair da sua essência, sabe? Não deixar aquele jeitinho especial Que você fala Aquele jeitinho que você, sabe? Que você é saída ali, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que assim Você não deixa morrer a sua essência Na hora de escrever uma postagem, sabe? Eu acho que as pessoas vão ali Pra buscar conversar com suas amigas Elas não estão querendo ler uma coisa formal Igual é numa revista Ou quando é num jornal Ou com alguma matéria de uma televisão Elas estão indo ali conversar com a sua amiga Que as pessoas, quando elas começam a te seguir É porque elas se identificam com você como pessoa A pessoa vai buscar Elas buscam assim, amiga Então você tem que escrever de forma Como se você estivesse falando com a sua amiga Mas sem errar o português Tentar botar pouca coisa formal Por causa das empresas e tal Mas sem sair da sua essência As fotos do post É muito, muito, muito importante Fotos que chamem atenção Fotos bonitas e tal Eu, como eu já disse Eu não sou expert em blog Eu entendo mais de YouTube Breve eu vou fazer um vídeo Ensinando como gravar vídeos para o YouTube Dando as minhas dicas A Mayara fez um vídeo super bacana Eu vou deixar o link dela aqui relacionado ao post Pra vocês estarem entrando Vendo as dicas que ela deu E ela deu assim Bastante dicas de como que eu posso dizer Ela deu as dicas de um todo, sabe? De como equipamentos e tal Ela deu a versão dela A ideia dela Eu vou criar um com as minhas ideias Com a minha versão Que cada profissional tem a sua ideia Tem a sua... O seu agente especial De lidar com as coisas Então eu vou gravar um vídeo também Falando sobre esse assunto Mas enquanto eu não gravo Vocês ficam com o da Mayara Linkado aqui no post, tá? Então as fotos são super importantes, tá? Pra chamar a atenção Se você não tem uma câmera boa Tem meninas que usam um iPhone Pra fotografar Tem meninas que usam uma câmera do celular e tal Então se você não tem uma câmera boa A sua câmera não é boa Você procura a iluminação A iluminação diz tudo, gente Sério Com uma boa iluminação Uma câmera não toque Você pode usar a iluminação Que a imagem fica legal Então você procura sempre em dias Em ambientes bonitos Colocar uma coisinha fofa do lado Uma florzinha Sei lá, sabe? Papel branco é muito bom Pra fazer fundo infinito Você compra uma cartolina E coloca a cartolina assim E coloca o produto ali Fotografa que fica bem bacana Então comprar vários papéis diferentes E fazer fundos diferentes Pra as fotografias Eu acho que fica bem bacana Então a foto chama muita atenção Então você investe bastante nas fotos Mas é um editor Você usar um bom editor Pra editar as fotos Muitas meninas perguntam Kate, qual é o editor que você usa? É... Pra editar suas fotos Eu uso o Photoshop CS6 Muitas meninas não conseguem mexer Acham muito difícil Existe o Fireworks, eu acho O Photoscape Tem vários editores O importante é você tentar buscar Ah, eu não sei mexer, Kate Nenhum editor de foto Eu acho bacana você tentar arriscar Procura no YouTube Tem sempre tutoriais ensinando a mexer Então você procurar entender mais sobre o seu editor Você tentar procurar melhorar Fazer umas fotos bonitas Uma edição legal Que é uma edição também de estudo, tá? Então você pesquisar Se você quer isso como seu trabalho Você pesquisa sobre isso Então em relação a post Em relação a isso assim De iniciantes Eu acho que já foi Já deu, né? Já deu pra vocês entenderem bastante Uma coisa importante que eu acho que você deve saber É sobre as tags O que é tag, Kate? No blogspot funciona da seguinte forma Você clica com o segundo botão Em cima da sua foto E vai em propriedade de foto Nas propriedades você coloca todas as tags No título e na descrição Por exemplo Cabelo, vírgula Não sei o que, vírgula Kate, cachecinha e vírgula Entendeu? As tags são assim E todas separadas por vírgulas Você procura Assim que você editou sua foto Você já coloca ela toda com as tags Na descrição Porque ajuda na busca do Google Na hora que você salvar sua foto Você já salva o nome dela Você renomeia E coloca já todas as tags De post que vai aquela foto Entendeu? Então já vai chamar atenção no Google Pra na hora da busca Das pessoas buscarem O seu blog estar relacionado Na busca do Google Então essa é uma dica No WordPress é mais simples Além de você já enviar a foto Dessa forma que eu falei Já toda linkada Com todas as tags Você pode colocar Ali tem um espacinho escrito Tags E já vem escrito Separe por vírgulas E você coloca todas as tags ali E no blogspot É da forma que eu falei Que é clicando em cima da foto Propriedade de foto E você coloca no título Na descrição Todas as tags também Relacionadas Àquela publicação Isso chama muita atenção Para você aparecer no Google Referente àquela postagem Uma outra coisa legal É Quem já tá nesse ramo há um tempinho É fazer um media kit Gente, media kit é uma coisa muito complexa Nem eu entendo muito como é feito Se o meu é corretamente e tal Pretendo fazer um vídeo Especificadamente sobre isso Ou um post no blog Tentando explicar Eu acho que vídeo é melhor Porque vocês entendem melhor Eu posso falar mais Eu posso explicar melhor Eu gosto de falar Então deixa eu falar Deixa eu falar Eu vou falar um pouco sobre ele Vou tentar explicar um pouco Como criar o media kit Sobre o meu entendimento Como eu criei Como é que eu fiz o meu e tal Tentar mostrar o meu pra vocês Dando essa dica pra vocês Tá bom? Em relação ao media kit O que é o media kit? Ele é a apresentação do seu blog A apresentação da sua visualização A apresentação de você Do seu blog Do seu trabalho Para a empresa Entendeu? A empresa vai pedir o seu media kit Para entrar em contato com as parcerias Outro assunto muito importante Parceria A parceria Eu não acho legal de cara Você Ah, criou o blog hoje Hoje eu vou atrás das parcerias Não, gente Espera um tempo Fique uns dois meses aí publicando Posts interessantes todos os dias Botando bastante conteúdo no seu blog Para aí sim você começar a entrar em contato com as empresas É uma outra coisa Quando você for entrar em contato com a empresa Pelo amor de Deus Não peça brinde Não peça Não peça nada Você simplesmente peça para você se cadastrar No manning da empresa Manning Manning Sei lá como é que fala, gente Mas você peça para você cadastrar na empresa Na parte da market Mais fácil de falar Do marketing da empresa Você pede para se cadastrar Manda apresentando o seu blog Tipo Ah, segue em anexo Meu media kit Olá Não Olá, meu nome é Kate Eu sou do blog Kate Castricine Estou no blog há tanto tempo Segue em anexo Meu media kit Lá contém todas as informações No meu blog Eu gostaria de saber Como que eu faço para me cadastrar No manning da empresa E tal E blá 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 Não peça brinde Porque senão eles vão te taxar Como brindeira E não como blogueira Então não é legal pedir brinde Se eles quiserem mandar No cadastro da empresa Quando você se cadastrar No manning da empresa Vai vir um cadastro No cadastro vai estar o seu endereço Se eles quiserem mandar alguma coisa Eles vão mandar Então não é legal você pedir Mas apresentar E pedir para se cadastrar Na empresa Que é o mais ideal O mais adequado Hoje em dia Com essas as dicas O vídeo já ficou super longo Eu espero que vocês tenham entendido Vamos gravar um próximo vídeo Falando sobre esse mundo do blogspot Eu vou gravar o do youtube Tá gente Fiquem calmas Que eu vou gravar falando sobre equipamentos Sobre tudo Sobre o youtube Algumas dicas Que eu entendo muito mais de youtube Do que de blog Sabe De blog eu não entendo muita coisa O que eu entendo Eu tentei passar para vocês Mas de youtube Eu vou tentar Dar todas as dicas Que eu sei Para vocês também Porque eu acho que Nesse mundo Nós estamos juntas Sabe Juntas sempre Juntas somos melhores Como diz a Simone Do blog Simone Aline Ela sempre usa essa tag Que é Juntas somos melhores É verdade Quando nos juntamos Nós crescemos Nós melhoramos E se você tem dúvidas Esse vídeo não foi suficiente Para você Deixe todas as perguntas Aqui embaixo Se tiver uma quantidade De perguntas legais Sobre o mundo do blog Eu vou criar um vídeo Respondendo as perguntas Que vocês deixarem aqui embaixo Tá Então vocês deixam Todas as perguntas Aqui no vídeo Ou no blog Ou na fanpage Mais linkado A esse vídeo Gente Relacionado a esse vídeo Porque senão Eu vou me perder E não vou conseguir anotar Então meninas A bateria da minha câmera Acabou E para gravar tudo de novo Ia ser mó trabalheira Então eu vim aqui Rapidinho falar para vocês Como eu estava dizendo Deixe todas as suas dúvidas E perguntas Relacionadas a esse vídeo Que eu vou estar gravando Outro vídeo Respondendo para vocês E é isso Um super beijinho a todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye bye E aí 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 E aí